E um levantamento do Secov de Rio Preto revela uma queda na quantidade de imóveis em estoque na cidade. Uma das explicações é a diminuição dos lançamentos e o aumento na procura de apartamentos econômicos de no máximo dois dormitórios. O levantamento foi feito pelo Secov, o Sindicato da Habitação. Ele revela que houve uma queda de 17% no estoque de imóveis em Rio Preto. São duas vertentes. A primeira é que houve uma redução de lançamentos dos imóveis que não estão vendendo tanto, que seria um, dois, três e quatro dormitórios. Em contrapartida, um aumento de lançamentos de dois dormitórios econômicos que tem uma grande aceitação na nossa cidade. Como a procura diminuiu, as construtoras pisaram no freio quando o assunto é novos imóveis. Mas o que está construindo, está vendendo rapidinho. Nesta obra, por exemplo, 90% dos apartamentos já foram vendidos. Isso é um sinal muito positivo para a gente, mostra que o mercado não está parado como um todo. Ele está mais cauteloso, mas não parado. Ainda se vende bem, ainda a gente tem muita procura e o mercado ainda é muito carente. O mercado imobiliário ainda é muito carente, principalmente no interior de São Paulo. Os únicos que tiveram crescimento nas vendas foram os apartamentos de dois dormitórios econômicos. Mais de 150% de um ano para o outro. Em 2014, só em Rio Preto, foram vendidas pouco mais de mil unidades. No ano passado, esse número saltou para quase 3.800. Com isso, o estoque também diminuiu. Em abril de 2014, eram 1.224 unidades paradas. Em abril deste ano, são 837. A gente entende que seja uma queda favorável, significativa. Inclusive, foi fortalecida pelo aumento do teto do Minha Casa Minha Vida, saindo de 145 mil e indo para o patamar de 215 mil reais.